Batuto da Pisadinha Não suporto a distância de ti Oh, meu amor Por que resolveu me deixar? Por que resolveu separar? Volta de novo pra mim Volta de novo pra mim Volta de novo pra mim Oh, meu amor Para sempre irei te amar Esse karma não vou suportar Oh, meu amor Então volta de novo pra mim Então volta de novo pra mim Volta de novo pra mim Oh, meu amor Batuto da Pisadinha Não suporto a distância de ti Oh, meu amor Por que resolveu me deixar? Por que resolveu separar? Volta de novo pra mim Volta de novo pra mim Volta de novo pra mim Oh, meu amor Oh, meu amor Para sempre irei te amar Esse karma Esse karma não vou suportar Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Então volta de novo pra mim Então volta de novo pra mim Volta de novo pra mim Oh, meu amor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Acabou meu matrimônio Estou sendo desprezado Ainda diz que vai embora Me deixando abandonado Você quer saber? Amo você Você quer saber? Você é uma amante carinhosa demais Mulher perfeita que me satisfaz Você é uma amante carinhosa demais Não vai embora Se você for eu vou correndo atrás Batuto da pisadinha Você chegou na minha vida Deixou tudo revirado Acabou meu matrimônio Estou sendo desprezado Ainda diz que vai embora Me deixando abandonado Você quer saber? Amo você Você quer saber? Eu vou dizer Você é uma amante carinhosa demais Mulher perfeita que me satisfaz Você é uma amante carinhosa demais Mulher perfeita que me satisfaz Você é uma amante carinhosa demais Você é uma amante carinhosa demais Não vai embora Se você for eu vou correndo atrás Se você for eu vou correndo atrás Batuto da pisadinha A minha nega é uma nega esquentada Eu não durmo mais de noite nem sequer de madrugada É um beija 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 e falou no meu ouvido O herdeiro vai chegar É um beija beija Só vive de beija e falou no meu ouvido O herdeiro vai chegar Nasceu, nasceu Menino de Papai Nasceu, nasceu Menino de Papai Nasceu, nasceu Menino de Papai A família aumentando desse jeito a coisa vai Nasceu, nasceu Menino de Papai 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 A família aumentando desse jeito a coisa vai Nasceu, nasceu Menino de Papai Nasceu, nasceu, menino de papai A família aumentando desse jeito a coisa vai Esta pinta é um sinal que conquista a mulherada E é nossa família, é uma marca registrada Esta pinta é um sinal que conquista a mulherada E é nossa família É uma marca registrada Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai A família aumentando desse jeito a coisa vai Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai Nasceu, nasceu, menino de papai A família aumentando desse jeito a coisa vai Adulto da pisadinha Batuto da Pisadinha Meu pai trabalhou tanto que eu nasci cansado Minha mãe namorou tanto que eu nasci apaixonado Apaixonado por favor, mulher e gado Em um cavalo bom eu dou conta do recado Apaixonado por favor, mulher e gado Em um cavalo bom eu dou conta do recado Cavalo baixeiro corre mais que uma pajero Cavalo corredor só conta quem tem dinheiro Mulher bonita é o sonho de um vaqueiro Se tamo em uma galaga só quem tem é fazendeiro Mulher bonita é o sonho de um vaqueiro Se tamo em uma galaga só quem tem é fazendeiro Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou pra vaquejada buscar o meu amor Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Minha mãe namorou tanto que meu pai se apaixonou Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou pra vaquejada buscar o meu amor Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Minha mãe namorou tanto que meu pai se apaixonou Batuto, tá pisadinha Meu pai trabalhou tanto que eu nasci cansado Minha mãe namorou tanto que eu nasci apaixonado Apaixonado por favor, mulher e gado Em um cavalo bom eu dou conta do recado Apaixonado por favor, mulher e gado Em um cavalo bom eu dou conta do recado Cavalo baixeiro, corre mais que um passageiro Cavalo corredor, só compra quem tem dinheiro Mulher bonita é o sonho de um vaqueiro Lusitama e maga larga, só quem tem é fazendeiro Mulher bonita é o sonho de um vaqueiro Lusitama e maga larga, só quem tem é fazendeiro Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou pra vaquejada buscar o meu amor, eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, minha mãe namorou tanto que meu pai se apaixonou Eu vou pra vaquejada, eu vou, eu vou Eu vou pra vaquejada buscar o meu amor, eu vou pra vaquejada Eu vou, eu vou, minha mãe namorou tanto que meu pai se apaixonou Batuco da pisadinha Batuco da minha casa vi uma grande confusão Homem bate na mulher sem piedade e perdão Eu achei um absurdo que ele chamou a atenção Me aproximei e disse Tu se acha um machão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Uma mulher não se bate como a flor Porque a mulher simboliza o amor Uma mulher não se bate como a flor Porque a mulher é a rainha do amor Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Numa mulher não se bate como a flor A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Numa mulher não se bate como a flor Porque a mulher simboliza o amor Numa mulher não se bate como a flor Porque a mulher é a rainha do amor Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Ei cara, não bate nela não Ei cara, deixa essa confusão Ei cara, não bate nela não A polícia já chegou, tu vai parar na prisão A polícia já chegou, tu vai parar na prisão Porque a mulher malvada resolveu me abandonar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Na ideia das amigas, nem pensou em perdoar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Porque a mulher malvada resolveu me abandonar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Na ideia das amigas, nem pensou em perdoar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Ah, nem pensou em perdoar Ah, nem pensou em perdoar Volta meu bem, volta meu amor Volta depressa, volta por favor Volta meu bem, volta por favor Sei que bem que estás louca, louca pra fazer amor Oh, 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 louca pra fazer amor Nesta casa tão vazia eu não posso mais ficar Se você não volta logo vou viver de baimba Nesta casa tão vazia eu não posso mais ficar Se você não volta logo vou viver de baimba Ah, vou viver de baimba Volta meu bem, volta meu amor Volta depressa, volta por favor Volta meu bem, volta por favor Sei que bem que estás louca, louca pra fazer amor Oh, 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 louca pra fazer amor Batuto da pisadinha Porque mulher malvada resolveu me abandonar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Na ideia das amigas, nem pensou em perdoar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Porque mulher malvada resolveu me abandonar Não acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Na ideia das amigas, nem pensou em perdoar Acreditou nas suas amigas, nem pensou em perdoar Ah, nem pensou em perdoar Volta meu bem, volta meu amor Volta depressa, volta por favor Volta meu bem, volta por favor Sente tem bem que estás louca, louca pra fazer amor Oh louca pra fazer amor Nesta casa tão vazia, eu não posso mais ficar Se você não voltar logo, vou viver de baimba Nesta casa tão vazia, eu não posso mais ficar Se você não voltar logo, vou viver de baimba Volta meu bem, volta meu amor Volta depressa, volta por favor Volta meu bem, volta por favor Você também que está louca, louca pra fazer amor Louca pra fazer amor Na minha casa apareceu uma galinha Que logo lhe batizei com o nome de riquinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Me chamou muita atenção o charme dessa bichinha Vou comer Chiquinha, vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Vou comer Chiquinha, vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Eu arrumei o problema que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a chiquinha é um chicão Eu arrumei o problema que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a chiquinha é um chicão Desisto de comer, não vou comer mais não Eu queria a chiquinha, mas não quero o chicão Desisto de comer, não vou comer mais não Eu queria a chiquinha, mas não quero o chicão Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Já peguei pelo rabo a galinha da vizinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Já peguei pelo rabo a galinha da vizinha Batuto da pisadinha Na minha casa apareceu uma galinha Que logo lhe batizei com o nome de Chiquinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Me chamou muita atenção, o charme dessa vizinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Me chamou muita atenção, o charme dessa vizinha Vou comer Chiquinha, vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Vou comer Chiquinha, vou comer Chiquinha Eu quero é com arroz e não quero com farinha Eu arrumei o problema que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a Chiquinha é um Chicão Eu arrumei o problema que me veio a confusão Minha mulher descobriu que a Chiquinha é um Chicão Desisto de comer, não vou comer mais não Eu queria era chiquinha, mas não quero o chicão Desisto de comer, não vou comer mais não Eu queria era chiquinha, mas não quero o chicão Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Já peguei pelo rabo a galinha da vizinha Chegou pelo quintal, já era de tardezinha Já peguei pelo rabo a galinha da vizinha Batuto da pisadinha Eu não vivo mais sozinho, conheci uma pessoa Estou muito feliz, encontrei minha coroa Eu não vivo mais sozinho, conheci uma pessoa Eu estou muito feliz, encontrei minha coroa Ai que coroa, ai que coroa boa Se você casar comigo, vou viver na vida boa Ela anda estribada, tem o belo de um carrão Quando estou pertinho dela, dispara meu coração Ela anda estribada, tem o belo de um carrão Quando estou pertinho dela, dispara meu coração Ai que coroa, ai que coroa boa Se você casar comigo, vou viver na vida boa Se você casar comigo, vou ficar sorrindo à toa Se você casar comigo, vou viver na vida boa Se você casar comigo, vou ficar sorrindo à toa Ela disse que me ama e me chama de benzinho Com certeza o destino que te pôs no meu caminho Ela disse que me ama e me chama de benzinho Com certeza o destino que te pôs no meu caminho Ai que coroa, ai que coroa boa Ai que coroa, ai que coroa boa Se você casar comigo, vou viver na vida boa Batuto da Pisa Pinha Eu quero mais Eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela Na minha voz amarela Eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela Na minha voz amarela Ela é uma piriguente Isso anda empinada Hoje eu vou fugir com ela Mas a música é baquejada Ela é uma piriguente Isso anda empinada Hoje eu vou fugir com ela Mas a música é baquejada Quero fugir com ela Eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela Na minha voz amarela Eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha voz amarela Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha Eu só quero imitar o que papai fez com manha Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha Eu só quero imitar o que papai fez com manha Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu estou com ela com ela e essa mulher já é minha Eu sou um gato dela e ela é minha gatinha Eu estou gamado nela e essa mulher já é minha Eu sou um gato dela e ela é minha gatinha Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha bróis amarela Ela é uma piriguenta e isso anda empinada, hoje eu vou fugir com ela, nós vamos pra vaquejada Ela é uma piriguenta e isso anda empinada, hoje eu vou fugir com ela, nós vamos pra vaquejada Quero fugir com ela, eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha bróis amarela Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha, eu só quero imitar o que papai fez com a manhã Ela quer fugir comigo e a culpa não é só minha, eu só quero imitar o que papai fez com a manhã Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha bróis amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela na minha bróis amarela Eu estou gamado nela e essa mulher já é minha, eu sou um gato bela e ela é minha gatinha Eu estou amado nela e essa mulher já é minha Eu sou um gato dela e ela é minha gatinha Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Eu quero fugir com ela, eu quero fugir com ela Eu quero fugir com ela na minha voz amarela Tony Rufino, o Matuto Boy Hoje eu vou beber, hoje eu vou farrar Tenho meus motivos pra agora se alegrar Hoje eu vou beber, hoje eu vou farrar Tenho meus motivos pra agora se alegrar Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a mora que a minha mamãe quer Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a mora que a minha mamãe quer Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a nora que a minha mamãe quer Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a nora que a minha mamãe quer Chegando de viagem ela vem me encontrar Me puxa pelo braço e me leva pro sofá Carinhos e massagem começa a me beijar Carinhos e massagem começa a me beijar Chegando de viagem ela vem me encontrar Me puxa pelo braço e me leva pro sofá Carinhos e massagem começa a me beijar Carinhos e massagem começa a me beijar Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a nora que a minha mamãe quer Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a nora que a minha mamãe quer Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a nora que a minha mamãe quer Ai que linda gata, que linda mulher Essa é a nora que a minha mamãe quer Como a da indireita, mulher inteligente Até fazendo amor ela faz bem diferente Como a da indireita, mulher inteligente Até fazendo amor ela faz bem diferente E aí 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 E aí